Música Naquele dia que eu me separei de ti Eu fiquei com uma dor Que até hoje eu não sorri Fiquei tão triste E logo me arrependi Que ao saber que esse romance Tinha chegado ao fim Vem partilhar o nosso amor E ficar juntinho a mim Que esse amor jamais terá um fim Vem ficar juntinho a mim Me tirar desta solidão Quero que fiques no meu coração Mais tarde vi Que tinhas outro amor E então desde esse dia Aumentou a minha dor Foi nesse dia Que então eu percebi Que já não valia a pena Já não gostavas de mim Vem partilhar o nosso amor E ficar juntinho a mim E esse amor jamais terá um fim Vem partilhar o nosso amor Vem partilhar o nosso amor Vem partilhar o nosso amor Me tirar desta solidão Quero que fiques no meu coração Mais tarde vi que tinhas outro amor E então desde esse dia aumentou a minha dor Foi nesse dia que então eu percebi Que já não valia a pena, já não gostavas de mim Vem partilhar o nosso amor e ficar juntinho a mim Que esse amor jamais terá um fim Vem ficar juntinho a mim Me tirar desta sorrisada Quero que fiques no meu coração Vem partilhar o nosso amor e ficar juntinho a mim Que esse amor jamais terá um fim Vem ficar juntinho a mim Me tirar desta solitão Quero que fiques no meu coração Vem partilhar o nosso amor Vem partilhar o nosso amor Vem partilhar o nosso amor Vem partilhar o nosso amor